Gravando, é isso aí. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar com vocês a respeito aí da situação do canal. Todo mundo já sabe que eu não tô conseguindo manter uma certa frequência de vídeos, né? E as ideias acabam sempre surgindo, né? Em meio a conversas informais com os meus amigos, né? Com as pessoas próximas a mim. E daí surgiu a de fazer um vlog e conversar com vocês diretamente. Isso aqui não é um vlog parte daquele quadro Lembro Vlog, porque ali vocês já sabem que tem uma edição diferente, tem uma proposta diferente. Até baseado em cima do que os próprios inscritos vão passando de pauta. Mas aqui não. Aqui é uma conversa informal, né? É um vlog que por enquanto não tem bem um nome, né? Eu pensei em chamar de café com games, já que eu tô gravando de manhã cedo. É uma oportunidade bacana pra que a gente possa conversar sobre assuntos que podem ser relacionados a games também. Cultura pop, filmes, etc. O que vocês quiserem aí conversar. E eu posso já iniciar esse vídeo também abrindo a oportunidade pra que vocês sugiram assuntos pra falar nos próximos vlogs. Eu não vou prometer frequência, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então sempre que eu conseguir fazer essas gravações, né? Eu vou me esforçar pra que isso não seja uma coisa também frequente. Tudo que eu não quero é deixar vocês sem conteúdo. Porque as edições estão acontecendo de forma devagar. E já que a gente tá tendo esse bate-papo, eu posso aproveitar pra incluir como um primeiro tema falar sobre criação de conteúdo. Afinal de contas, eu sei que muitos que assistem aqui o canal também tem canal no YouTube. Ou em outras plataformas também, não só necessariamente aqui. Mas o que eu quero dizer sobre criação de conteúdo, tá? Eu vou tomar como base o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no canal. Desde o início, eu procurei criar uma certa linearidade com o que eu estou desenvolvendo. Com o que eu estou ofertando pra vocês em matéria de conteúdo. E isso vai não apenas com a identidade do canal, como também em direção ao tipo de conteúdo que é produzido. Vocês podem reparar que todos os quadros aqui do canal, eles têm um nome e têm um estilo próprio. E esse é um grande motivo pra que nessa época em que eu não tô conseguindo me editar muito, não ter um ritmo constante de edição, pra poder fazer gameplays que não exigem tanta edição. Que daí entrou o caso dos speedruns. Tudo baseado também em uma ideia que surgiu no Papo Informal. Então, nesse caso dos vlogs, vai acontecer a mesma coisa. E quando você cria um conteúdo, você tem que pensar em vários fatores. Como, por exemplo, pra quem vai o conteúdo? Quem vai receber? Como é que a pessoa vai receber esse conteúdo? E se baseando aqui no que eu desenvolvo no canal, eu quero muito que cada conteúdo mantenha a sua característica principal. Como, por exemplo, os gameplays bem editados do canal. Eu não quero chegar pra vocês num ponto em que simplesmente eu vou apostar um gameplay de qualquer jeito, ou só uma gravação, porque não é essa a proposta dos gameplays do canal. Então, eu vou focar, claro, continuar fazendo as edições. Vocês não vão perder esse conteúdo, que é o carro-chefe do canal. Vocês não vão perder o conteúdo de dicas, não vão perder live, não vão perder nada. Eu sempre digo, aqui no canal você só tem a ganhar. E isso é uma realidade, porque a gente sempre tá tentando criar coisas diferentes. E nesse caso dos vlogs, como é um papo informal, né, uma coisa mais suave, a gente pode realmente dizer, falar sobre outros assuntos aí que não tenham a ver com esse universo de games. Vão ser vlogs alternativos, vão ser coisas diferentes do que é o Lembro Vlog. Eu deixo isso muito bem claro, porque a proposta ali é totalmente diferente. Então, a gente vê muito os canais tentando seguir um certo padrão, pra se adequar ao YouTube, ou mesmo se reinventar, né. Isso é interessante falar, porque muita gente se pergunta por que é importante se reinventar. Por que que você precisa fazer uma autoanálise, às vezes uma autocrítica sobre o conteúdo, pra poder ir mais longe, de repente, né. Se o teu conteúdo, ele é um conteúdo que te agrada produzir, você vai depender do que os inscritos, do que as pessoas que assistem acham. Se você se importar com aquilo ali, realmente vai fazer diferença as opiniões das pessoas. Caso você não se importe, beleza. Você tá fazendo um hobby, fazendo porque gosta, você não vai gerar uma frustração. Agora, quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, e isso não é bem recebido, aí gera aquela frustração. Você queria que as pessoas gostassem. Mas aí você vai analisar, por que que as pessoas não estão gostando? Será que eu tô chegando na pessoa certa? Será que o conteúdo tá certo? Será que não tá muito jogado? Será que eu não tenho que trabalhar alguma coisa no conteúdo? Ou, às vezes, na minha própria fala? Tudo isso é muito relativo, porque quando você vai publicar esse vídeo, você depende também da plataforma. A plataforma também, ela tem as suas limitações, tem seus defeitos, e ela tem os vídeos que ela vai dar preferência pra que esses vídeos vão mais longe. E isso é fato, isso não é uma coisa assim, ah, porque o cara tá chateado com o YouTube, o cara tá falando isso. Não, não é. A gente sabe que o que vai virar na plataforma é dinheiro, entendeu? Se o teu vídeo, por algum motivo, não gerar dinheiro pra eles, os caras estão cagando pra você. Basicamente isso. Agora, quando você vai fazer um vídeo e você quer desenvolver uma linha diferente, você quer, não, vamos criar alguma coisa. Eu vejo muita gente criando canais alternativos. Ah, um canal de lives, um canal que fale de outro assunto, mas que faça uma ligação com a pessoa. É muito relativo. Você tem que ter um público muito bem estabelecido, né? Um público que realmente vá pra onde você está levando o conteúdo, pra onde você está estendendo aquilo que você está fazendo. E é isso onde as pessoas, às vezes, se decepcionam. Cria canal de live e larga, vai pra Twitch e não faz as lives lá, né? Não foca nas lives lá. É até o caso aqui do canal mesmo. Quando criamos o canal da Twitch, foi justamente pra poder fazer a live com uma qualidade melhor, baseado na minha internet da época, e acabou não acontecendo, acabou não ficando tão bom. Por quê? Tinha as lives, só que era difícil levar o pessoal pra lá. O pessoal não quer se locomover muito pra poder acessar o conteúdo. Aqui no YouTube está mais confortável, então é ali que vai ser a live. E aí é onde você tem que medir. Vale a pena pegar e fazer uma mudança? Vale a pena você investir num conteúdo diferente em outra plataforma? É tudo baseado no que você espera atingir. E a mesma coisa, né? Nós podemos associar também com outros tipos de conteúdo, outros tipos de quadros. Ah, mas eu vou criar um quadro que fala sobre culinária gamer. Pô, legal. Tem pouca gente fazendo isso. Só que vai ter conteúdo? Eu tenho conhecimento pra poder fazer isso? Tudo isso tem que ser bem analisado, tá? Então assim, aqui no canal a gente busca trazer conteúdo de qualidade. Mesmo que seja só uma conversa, um bate-papo, eu quero que esse bate-papo agregue pra vocês de alguma forma. Então eu deixo livre aí também a opinião de vocês sobre esse vídeo em si, e também sobre os próximos, né? Os próximos vlogs. É uma boa oportunidade também pra que as pessoas acabem me conhecendo um pouco melhor. Não apenas como o cara dos vídeos, né? O cara dos memes, etc. Não. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe muito bem que a gente passou por várias fases de transição. Seja por conta de emprego, por conta de vida particular, enfim. Várias coisas aconteceram de 2014 pra cá. Então assim, quem acompanha, quem gosta do conteúdo vai ter essa oportunidade aí de conversar sobre outros assuntos, sugerir aí. E conforme o que vocês forem falando, eu vou produzindo também e vou postando assim que possível, né? Com muito gosto como eu faço tudo aqui no canal. Beleza? Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês entendam e que, de repente, gostem dessa proposta, né? É o que eu gostei inicialmente falando. E eu espero trazer outros conteúdos diferentes também aí pro canal, tá? Assim que as coisas vão normalizando, os gameplays vão saindo. E vai ficar naquele esquema. Sexta-feira vai sair gameplay, live, enfim. Que for sair ali, eu vou avisando vocês também. Tá certo? Fiquem na paz, aqui é o Felipe e continuem lembrando o game.